Sim rapaziada, estamos no final de guerra Naruto C Block, eu acho que é isso, não sei, enfim mano, vocês falaram Ai que a farm do Crazy Game Mode 1, o que é isso que é aquilo? Galera, eu não tenho nem permissão de dar Game Mode 1, se liga Tenho nem permissão, viu? Não tenho nem permissão, só pra mostrar pra vocês Enfim mano, a minha farm, como eu não tenho nada e tipo, pô, eu tô num guerra e não tenho tempo de fazer Essa aqui é a versão 1.7.10 do Minecraft, ou seja, se eu quebrar uma árvore inteira, praticamente vem de 3 a 5 maçã Se eu quebrar uma árvore, então eu vim aqui pro cemitério de Konoha, onde ninguém vem, eu não sei o porquê ninguém frequenta aqui E eu vou quebrando, tá ligado? Eu não quebro a última folha, senão a árvore é desfeita rápido E eu só quebro aqui, tá ligado? E deixo cair as maçãs Por isso que eu tenho muita maçã e por isso que eu tenho sempre muito bloco de madeira Não sei como vocês não perceberam que eu ando com sempre muito bloco de madeira Mas, enfim galera, vocês falaram Crazy Farmer, que é isso e que é aquilo Eu farmei no que deu, então, bom, é isso Porém, a gente tem um time gigante, mano A gente tem um time onde vai ter eu, o Drunk, o Tessive, a Ju, talvez o Tenshi e também o Lion Tudo isso vai enfrentar o Ine Por quê? Porque, bom, eu quero ser o Hokage de Konoha, eu quero proteger Konoha E o Ine quer destruir todo mundo E tipo, bom, um Hokage não deixaria as coisas serem destruídas Então, eu estou aqui Tá, é, eu vou ficar aqui, eu acho que eu já vou lá pra trás abrir minhas lucky blocks E quando eu voltar, provavelmente vai ter algumas maçãs no chão Por quê? Porque, cara, foi assim que eu farmei maçã vermelha Foi assim que eu farmei maçã vermelha E com as lucky blocks eu peguei os ouros e fiz maçã dourada, tá ligado? Então, acaba sendo muito útil você farmar maçã na versão 1.7.10 Até 1.8.9 é fácil de formar maçã Eu não sei se depois da 1.8.9 fica fácil de formar maçã Mas até 1.8.9 eu sempre usei muito essa estratégia, tá ligado? Então, é só você vir fazer assim que vai ficar caindo as maçãs Só que eu acho que eu já vou abrir minha lucky block E eu tenho que fazer alguma estratégia de batalha com o meu time, tá ligado? Porque, bom, eu não sei o que esses doidos tem na cabeça Porque eu só ando com gente maluca Um fala que é o deus da guerra black O outro fala que é o leão poderoso Então, tipo, pô, não é só gente louca E... Meu Deus do céu, mano, tá Vai, tá, matei É isso, matei, PVP on Fire Não, é isso aí, né, você é louca ainda, não PVP on, não Depois de acho que de 7 minutos, então Bom Não sei se ela era pra eu... Ai, que susto Não sei se ela era pra eu par algumas coisas Eu upei, eu tô atualmente desse jeito aqui Não consegui upar muito, galera Por quê? Porque eu estourei o meu concentration, mano Eu fiquei sabendo que você não pode estourar seu concentration Senão... Legal Senão você não consegue mais farmar o concentration Como eu estourei o meu concentration Beleza, meu mining vai largar Só o cão agora, mano Nossa senhora, mano Meu Deus do céu, mano Meu mining vai largar agora feito um condenado, mano Porque tem muito item dropado no chão, tá ligado? Quando tem muito item dropado no chão Aí, galera É assim que eu farmo ouro e maçã Então, pra quem tava falando que eu tava dando game mode Chora em haters Não, é isso aí, galera Pelo amor de Deus, mano Pô Beleza, deixa eu jogar essa daqui fora Aí Tá, eu vou abrir aqui minhas luck Já já vou ter que ir lá falar com o meu team My team Ô, meu Deus do céu, mano Eu dei slime, galera Pô, eu nem luto com outro slime Magma e etc Porque não compensa Você derrota 1, eles viram 10 Aí você derrota 10, vira 20 Tá ligado? Então é sempre nessas mesmas coisas Então não compensa Oh, nice Cara, nessa final de guerra Eu não tive sorte não Nas outras Nas outras guerras Não, nos outros episódios todos Eu peguei maçã e Massa dourada e etc Nesse daqui eu não peguei não, cara Mas Uh Vamos ver uma coisa Uh Uh Tá, não sei porque eu comemorei tanto Mas Normal Mas enfim, velho Será que vai ter maçã por aqui? Mano, tem que ter Ah, ali, ó Já tem maçã ali Eu só fico esperando, mano Só como não passou uns 5 minutos Ainda não vem muita maçã Então eu só fico esperando Como eu dei a maioria das minhas maçãs Punei Eu tenho poucas ao total Eu tenho 6 maçãs É Tô com algumas maçãzinhas, né, tropa? Enfim Vou guardar esses outros aqui E já vou lá falar com o meu time Porque o meu time acaba ficando Um pouco longe de mim, tá ligado? Não, eu que fico longe do meu time Por quê? Porque eu sou o Sassu Não, mentira, eu não sou o Sassu Eu sou o Crazy Uchiha O próximo Hokage Uma Lenda Ninja Tô certo Dá-te vai outra Para Vamos pegar aqui e Tchum Vamos lá Que eu tenho que fazer uma estratégia com o meu time Tô chegando, fiote Eu vou chegar assim Tô chegando aqui Eu tenho que ter meu lar de fiote Eu não faço ideia Mas, enfim Mano, eu tô chegando aqui Com muito negócio dele Mano, eu tô com uma vontade de trapar alguém Com esse bagulho que eu tô Mano, já pensou Trapar alguém, véi? É isso, mano É... Não, eu tô chamei até o Trunk, mano Eu chamei até o Trunk, véi Meu Deus, mano O Enem vai ver Nossa, quantos links Não tem ninguém na base, não Vai Mano, eu falo que o Lion Ele é meio maluco, mano Não tem ninguém aqui, véi Ah, tá aqui Tá aqui Tá o Lion? Ué Ai O Lion BR E aí, de boa Lion Você tá bem? Opa, Ju também Tá aqui Bom Falta o Drunk e o T-Civ O Drunk tá atrás de tu, mano Eu tô aqui já, mano Eu tinha visto o T-Civ lá na ponte, véi Enfim, rapaziada Hoje é todo mundo contra o Winnie Black Mafu, mano É, eu tava sabendo disso aí, mano Por que você passou meu cachorro? Pô, mano, era só um cachorro Ô, Crazy, ô, Crazy Hum É... Você tem notícia do Luka? Ah, eu acabei com ele É, isso é verdade Eu acabei com ele Me falaram isso também Desse jeito aqui, ó Calma aí Assim, ó Eu fiz isso aqui, ó Boom Rasenga, mano Você usou Rasenga nele? Aham Aí ele fugiu Ô, mano, você tá no Naruto Tá no Dragon Ball, não, mano É, então Vé, olha o seu cabelo Se liga, ó Um minuto Mas, mano Um minuto O seu cabelo é do Trunks, velho O que que você tá falando? Você tá me espando, mano Ai, meu Deus É, Drunk Mas, Drunk, olha o que eu também sei fazer, ó Calma aí Calma Juntos, os clones da sombra Achei Mas vai fazer tudo, hein, mano Aí sim Multitarefa esse cara, mano Uma lenda ninja Não, tá Ah, não, velho Por favor Aham, não começa aqui Velho, não Não começa com isso, Crazy Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus É foda, né, mano Olha o que o cara lança pra mim Esse aí é o clínio de Osasco, aí, ó Enfim Enfim, Drunkão É... Você foi convocado hoje Porque... Bom, eu derrotei o seu líder O Tecíbe se juntou a nós E, tipo... Bom, o Winé... Você quer fazer time nós cinco contra o Winé? Sim Exatamente Ou você preferiria ficar sozinho? Você preferiria ficar sozinho? Mano, vai ficar mais bonito se a gente... Tipo, cada um morrer sozinho, né, mano? Ah, então vai lá sozinho A gente não vai ter chance de ganhar Não Você vai tomar um hit e vai morrer Não Exatamente Porque se for nós tudo... Mais bonito Vai morrer e vai ficar mais feio, mano Mas era pra ele estar do nosso lado Foi ele que escolheu isso Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, Tecíbe! Ó o cara, chegou atrasado E aí, Tecíbe? Tá forte? Mano, não muito Porque meu status bugou Então eu tô, tipo... O mesmo status que eu tava Nesse episódio ontem Mano, eu tô muito forte, velho Eu tô com 300 de STR E 300 de DEX Junto com... Quem não tem o que fazer Normalmente fupa bastante Relaxa Não, eu tenho o que fazer Eu tenho muito o que fazer O cara que fica aqui Ou você e o Winé Daqui a pouco você tá tudo É porque o Winé não tem vídeo pra editar É, exato O Winé não tem vídeo pra editar Então ele fica um tempo aqui Eu falo, mano Mas eu que tenho Não, não Mas, rapaziada Então, vamos fazer um plano Tá ligado? Seguinte Somos... Calma aí Eu tenho que contar 2, 4, 5 contra 1? Ô, matemática boa! É porque youtuber não é bom Dá pra matar Ó, eu tenho uma ideia Mas fala sua aí A ideia Que eu vou falar a minha Depois a gente tem que ver Um consenso de qualquer medo Eu tenho uma ideia também Puxa... Puxa 2 primeiro nele Vamos fazer o seguinte Vamos tomar uma chance Só pra gente tá planejado Porque qualquer coisa O Winé pode chegar aqui perto Vamos tomar uma chance Só pra gente planejar Melhor? Então Eu tive uma ideia também A minha ideia é bem rápida Eu vou explicar Eu acho que é bom Alguém andar com um balde de lava E a gente faz um buraco E joga ele dentro da lava E aí? Ah, sim, mano Muito bom Cara, vamos fazer o seguinte Então, a gente faz uma torre Eu pula de cima e falo Estampo ele Vocês estão jogando um balde de lava Vocês estão jogando HG Agora, né, galera Mano, vamos lá A gente está no Minecraft, galera Enfim, mano É final de guerra E, bom Tudo pelo menos Cara, assim Eu acho que seria legal Bem interessante Assim, eu tenho um plano 247 de STR Tipo, todo mundo marca ele com Z Fica ali mirado nele A gente, tipo, dois Dá um tapa Recua Depois mais dois vai Porque, assim Se ficar Eu acho que quando a pessoa Começar a morrer Já recua E as duas vai pra cima Pra não dar tempo De ele tentar ir pras outras pessoas Porque, dois tapas Ele vai, tipo, matar a gente Tá lendo Tipo, então Dá um tapa Recua Depois vai mais dois Vai e dá um tapa Recua Que dá tempo dos outros comer Tá ligado Então, tipo Bate, recua Já vai comendo Porque, provavelmente Vou dar muito dano Tá ligado Se tiver maçã Também divide aí Um com o outro Só que aí Qual é a melhor ideia Tá ligado Eu tenho muita coisa Pra fazer de maçã Galera Eu tenho muito ouro Tenho muita maçã normal Então, mas o maior problema É que o Inê Ele tá cheio de maçã dourada Ele tem um peixe De maçã dourada Mais ou menos Vai pra trás comendo É aqui, ó Bateu, ó É questão de agilidade, mano É, o que vocês acham? Ao invés de fazer uma caça O que a gente marcar com ele De ir no Exame Chunin Fazer essa batalha? Pode ser, mano Tipo, a gente Acho que a gente Ganha mais tempo Até pra fazer algumas coisas Nossa Eu acho que, tipo assim Isso vai dar tempo Do cara criar estratégias Se liga, presta atenção O Inê Sempre foi pilantra Matando pelas costas A gente faz as coisas Falando nisso O que vocês acham Deixa da gente chamar o Tenchi Ele tá forte E ele tá maluco Eu acho que... Tem alguém pulando ali, ó Tem alguém pulando ali, ó Tem alguém pulando ali, ó Vê se é o Tenchi Bom, é o Inê É o Inê Ó, presta atenção Presta atenção O Ma... Ó, se liga Drunk O Drunk tem que chamar o Inê Pro Exame Chunin no X1 Nisso a gente espera ele lá Alguém manda até o Tenchi Alguém manda até o Tenchi Ah, então é uma boa ideia Vocês estão tentando fazer uma emboscada Isso, uma emboscada Porque todo mundo pula nele Mas e o Tenchi? O Tenchi tem que puxar Mano, o Tenchi A gente quer fazer com ele? Eu vou fazer o seguinte Eu tenho uma ideia Deixa eu falar minha ideia rapidão Eu vou chamar o Inê pra cal Vou chamar ele no privado E vou falar Inê, me encontra no Desame Chunin Que eu quero fazer um X1 com você Aí... Ele não é burro, mano É, ele não é burro 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 Não, mas eu acho que ele iria sim Ele iria, mano Não, não, não Eu acho que ele não vai cair Ele, mano... Não, mas... Bom, dá pra tentar Dá pra tentar Sabe pra que ele iria? O bom que se o Drunk chamar Dá pra tentar A gente tentar marcar ele Porque se a menina A convulsão é meio chata Pra gente marcar ele, tá ligado? Então, mas é exatamente isso Que a gente tem que fazer Porque a gente tem que... O Drunk vai chamar Ele vai chamar como mais fraco Aí nisso O que a gente vai fazer? A gente vai marcar o Inê E emboscar ele todo mundo Tipo, não todo mundo junto Tá ligado? Porque vai ter muitas chances Da gente se bater Mas a gente marca ele Bate e recua Bate e recua É uma ótima estratégia Tá, e eu chamei Vamos fazer o seguinte Eu chamei o Tenchi O Tenchi vai se unir a nós Beleza Fica a Júlia aqui em volta A gente tem que fazer Uma equipe de dois Como vai ser duas pessoas Vai lá bater Tem que separar Que as duas pessoas que vai E as duas que vão recuar Pra não... Todo mundo junto ao mesmo tempo Tem que ser eu e a Júlia Oi, 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 oi Já tá vindo Marca ele Quem já conseguiu Marca Corre Mano, você quer se juntar A nós pra lutar Contra aquele maluco? Ou você quer Quero, quero, quero Então vamos acabar com ele, mano Calma, calma, calma Não sejam mudes Se separar é pior coisa Eu já trabalhei Vamos se organizar E vamos já separar as duplas Vamos Eu e a Júlia A gente fala separar as duplas Mas não se separar real Sim, sim Pra as duas atacar Tem que ser eu e a Júlia Porque a gente é os mais fortes Vamos fazer assim Tenshi e Drunk 1 A gente fala 1 vai Tá ligado Eu e Tenchi 2 Lion e Ju 3 Pode ser Aí tipo, fala Ataca 1 Ataca 1 Aí vai Drunk e Tenchi Ataca 2 Vai eu e o Tenchi Tá ligado? Já tô matando Ele já tá lutando contra alguém Ô, Júlia Tá pulando em você, Júlia Em mim? Sim Cadê ele? Cadê ele? Eu tô vendo aí Ô, vem pra cá Tá, tá, tá Já bora Já bora Vamos pro exame de Chunin Então Vamos pro exame de Chunin Pô senhora, nem vi Vamos pro exame de Chunin Todo mundo Leva ele pro exame Vai ser mais fácil De emboscar ele lá, mano Tem leve de pro exame Corre, Drunk Pô, uma merda, velho Porque eu tava cheio de... De como é que fala? De coisa de... De bloco de ouro Poder fazer nação Só que ele não ia deixar Ele não ia nunca Eu queria deixar Vai pro exame, vai pro exame Eu tô chegando aqui no exame Tá, cheguei no exame Cuidado com as costas, mano Cuidado com as costas Cuidado com as costas mesmo Quem tiver oportunidade de pular muito Pô, já come carne aí Se chakra estiver acabando Só não fica com o chakra no zero, né? Cadê, cadê Azul? Tem chita aqui? Eu tô aqui, tô aqui Eu tô aqui no meio Tô subindo, Júlia Eu tô aqui do lado da Júlia Eu tô do lado da Júlia já Tô aqui no meio Quer tentar chamar ele, Drunk? Eu quero Você acha que ele vem? Mano, dá pra tentar Mas não bota expectativa, não Vou ficar aqui, Cuidado Olha pra trás Vou ficar esperando aqui É o Creeper, é o Creeper Fica todo mundo escondido Mas olha em volta, olha em volta Olha em volta, óbvio Fica na parte de trás Fica na parte de trás, vai Vamos colocar mais alto o Creeper Desce, desce, desce Mas olha pras costas Desce, Júlia, vai pra trás Vai pra trás, vai pra trás Fica no F5 Cara, eu vou ficar vendo Eu vou mandar mensagem pra ele Ver se ele vem Bora, vai Fica no F5, Ler O negócio, véi É... A gente conseguir focar nele, mano Se a gente conseguir focar nele É só focar e é isso, mano Sim, mas é porque o problema É que ele tá se movimentando o tempo todo Olha ele, olha Galera, galera Ele vai vir falar comigo E vamos Todo mundo quieto Ele tá ali, ó Ele tá desconfiando Se ele vim correndo A gente vai correndo pra trás Xiu, xiu, xiu Volando pra trás Pulou, pulou, pulou Avasa, avaça, avaça, avaça Vai, 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 overcoming Vai, 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 entrecívios Beleza, beleza. Nossa, mas ele pulou muito alto. Cadê ele? Ele pulou muito alto. Ele pulou ali, ele saiu da arena, ele saiu da arena. É muito alto o pulo dele. Sim, sim. Eu dropei até minha espada, mano, mas eu vou pegar outro. O negócio é que na hora que ele tá tentando, acho que tirar o foco da gente. É, mano, não pode separar, não pode separar. Ele tá bem ali, ele tá bem ali, ó. Eu tô no meio da arena lá, eu venho pra cá. Tenta marcar de longe. Tá, eu tô aqui em cima, eu tô aqui em cima. Mano, pior que eu já fui, né, velho? Tá com ele, ele tá aqui. Ó, ele veio aqui. Calma. Eu tô conseguindo, mas tô saindo sem querer, velho. Eu não tô conseguindo focar nele, esse que tá sendo maior. Eu tô meio aqui, não. É só um sujeito, vamos ficar aqui. Ele vai, bom. Algum hora ele vai descer. Ele quer pegar cada um separado. É lógico, ele não é burro. Bom. Ele vai pegar cada um separado. Na verdade, ele até que é um pouco. Tá aí, Tengi. Desce aqui, Tengi. É ele pulando ali? Ah, não, é, Júlio? Não, não, não. Ô, ele tá ali, ó. Mano, você quer pular lá de onde? Aqui, Tengi? Mano, eu tô vendo. Ó o cabelinho branco. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu tenho um pack 14. Mas não vai chegar tempo, não. Se você quiser, avança, bate e pula. Tá, Tengi, tá, Tengi, tá, Tengi. Cadê? Ah, ele tá ali, ó. Calma, vamos lá. Calma, Tengi, calma, Tengi. Calma, Tengi. Você tá muito na frente aqui, ô. Calma, Tengi, calma. Ó, ele tá aqui, ele tá aqui. Ó, ele tá sozinho, cuidado. Vol, recu, recu. Não fica sozinho, não, Tengi. Você tá conseguindo fazer a estratégia que ele quer. Pulou, pulou, pulou. Marca ele, marca ele, marca ele, marca ele, marca ele. Nossa, vai, vai, vai. Ele vai pular, marquei. Recu, recu. Ele pulou, ele pulou. Ah, ele fugiu da arena. Não, não, tá safe. Tá de noite, tá de noite, mano. Não dá pra enxergar nada. Eu consigo enxergar. Eu também consigo enxergar. É que eu não consigo enxergar. Eu consigo enxergar pouca coisa com o Biakugam, mano. Então, ó, eu vou informar vocês. Ele tá lá em cima, lá no telhado. Não, isso aí eu tô vendo, mas o negócio eu consegui focar nele, mano. Ele tá na arquibancada. Tá, calma, 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 Tengi. Não vai, não vai... Não, eu... Véi, eu acho que o negócio é a gente focar quando a gente estiver próximo. Cuidado, cuidado, cuidado. Eu vou trazer ele pra cá. Se você estiver sozinho, recu. Traz ele pro meio, traz ele pro meio. Foi eu. Aí, ele pulou, ele pulou na arena. Vai, vai, vai. Pega ele. Meu Deus do céu, mano. Quase acertei o meu Rasenka. Ele pula muito alto. Eu não consegui enxergar quem quer quem, véi. Eu também não tô chegando com alto, véi. Mano, eu vou pra cima dele, véi. Dane-se. Calma, Tengi. Eu vou fazer isso. Calma que eu vou junto, é que eu não consigo enxergar isso. Ele tá aí em cima? Tá, tá aqui em cima onde eu tô. O pulo de vocês é mais alto que o meu. Ele tá aqui, ele tá aqui. Você tá... Ele fugiu. Relaxa, 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 relaxa. Tipo, só... Vem atrás, tá ligado? Fiquei esperto pra vir atrás. Tá, vamos voltar a gravar. Tá, cadê ele? Não, mas eu tô gravando já, véi. Tô gravando também. Alguém me dá comida, alguém me dá comida. Tô, 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 tô. Ó, cadê você? Eu tô indo, mano, eu tô indo. Cadê o Né, mano? Pode ir, cuidado. Eu também não tô chegando ele. Ele tá lá em cima, véi. Ele tá lá em cima, véi. Meu pulo não, cancela lá, mano. Ele foi em vocês. Ele foi em vocês aí, ó. Tá. Desce então, desce. Já que você quer ir primeiro. Vai, vai. Dupla, dupla, véi. É dupla, véi. Vocês aí vão dar dupla. Mas eu e a gente é dupla. Se for pra aí, tem que eu e ela junto. Então vai, tá, vai, vai. Eu e o Lai, então os mais fortes. Então vai, então vai, vai, vai os dois. Vai os dois, Crazy. Junta aqui, junta nós dois aqui, Crazy. Cadê você? Cadê tu, Júlia? Fica aqui. Vamos ficar aqui, véi. Ó, faz o seguinte. Vem cá, Crazy. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Cadê você? Ele tá pulando ali do outro lado. A gente vai deixar ele com vocês, hein, mano. Vão confiar em vocês. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, Tessive. Tá, vamos lá, vamos lá. Eu ainda não ativei, minha Suzana. Ainda não ativei, minha Suzana. Peraí, você vai deixar ele com a gente? Não, mas vai pular logo em seguida, né? Vai pular logo em seguida, Júlia. É, Julián, a gente é os mais fortes, Júlia. Só a gente que consegue. Vamos a pular aqui, porque aqui tá um pouco na desvantagem. Porque aí o Cri de uma cruz lá em cima. É, mas o nosso pulo não é alto. Então vamos descer, vamos descer, vamos descer, vamos descer. Vamos. Ô, o esquema é voltar pro exame, tá ligado? Sim, mas... É, vamos ficar na parte de baixo. Só que aí, ó, a gente tem que ficar uma na parte de baixo. Exame. E o pior é que eu quase matei ele. Eu dei dois tapas, ele saiu com o meu e os da mão é um lugar ruim, velho. É que senão ele não vai descer, mano. É que eu acho que o pulo dele é mais alto. Eu acho que... É, ele tá ali. Vamos sair do exame. Vamos pra uma área plana. Vocês querem ir pra onde? Tem que ser uma área onde a gente alcança. Aqui, mano. Aqui na ponte mesmo, vai. Aqui, aqui na ponte. Fica... Lá, ajuda a ponte. Lá, ajuda a ponte. Vai, a gente morre de posição, o Crazy. Vem cá. Cadê você? Só que se a gente morrer, vocês dois não vão aguentar. Não, mas dá um jeito, né? Dá um jeito, lá. O Crazy, vai lá com a Júlia. Mano, vai os dois, vai os dois, vai os dois, vai os dois. Cara, não, por quê? É que depois senão vai ser derrota na certa, mano. Então tem que ser liberado. Eu tô aqui. Não, não, não. Eu vou ficar no meio que a Júlia. Só que o Lion é o mais forte. Eu acho melhor o Lion em primeiro. Não, não. Tem que ir a Júlia e o T-Civ. Tá, mas só acho que o Lion. Então vai, Júlia e o T-Civ. Cadê você, Crazy? Tô aqui na árvore. Tô tentando focar nele, só que não tá dando certo. Cara, mas é que ele pulou muito alto. Ainda dá um uso de nem marcar também. Ele pulou o pulo. É, não. Na verdade, acho que ele pegou o Potential Lock, mano. O meu já tá no máximo também. Só que o negócio é que eu não consigo focar nele. Então, ele vai ter que pular. T-Civ, bota. Tá, eu tô indo, eu tô indo, cara. Só que eu... Opa, hein. Ok, encaixei. Ah, mas eu destravi, velho. Ele jogou Enderpeel. Tá, tem que tomar a colher pra ver se ele não vai querer vir em mim ou não. Eu tô vendo ele. Nossa, ele tá indo em vocês, ele tá indo em vocês. Ele tá indo aqui, ele tá indo aqui. Ele me deu um tapa, sobrou todo o meu chakra e minha vida foi quase de base. Se não fosse a capa, eu teria morrido. Então tá. Eu não tô enxergando. Ele tá muito chakra. Cuida, Ju. Nas costas, ele tá no Hokage. Ele pulou Hokage. Vem pra cá, Ju. Vem pra cá, Ju. Ele tá Hokage. Nossa, você toma... Eu não tô conseguindo alcançar ele. Nossa, mano. Mano, ele literalmente desceu o meu chakra a zero, velho. Ele pulou Hokage. Ele tá Hokage, ele tá Hokage, Ju. Cuidado, Ju. Eu ia acertar ele. Vem, 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 vem cá comigo, Ju. Vem cá comigo, Ju. Desce, desce, desce pra baixo. Desce, desce, desce. Desce, desce, desce daí. Ele desceu? Não, ele tá lá em cima. Ele tá lá em cima. Ué, velho. Desce, Hokage aqui. Tô descendo, tô descendo. Isso, tá você intensivo aí. Tá eu e o Lion logo atrás. Isso. Afasta um pouco, ele não vai querer ir, né? Ele não é besta de vir com quatro, mano. Beleza, beleza. Vamos afastar, vamos afastar. Vem cá, galera. Eu não consigo subir, ele fica ruim. Pode ir pra trás, relaxa, relaxa, relaxa. Pode, pode mesmo? Pode, pode. Mano, ele tá muito forte. Ele me mata, tá ligado? Ele me mata tranquilo. Se eu vacinar, ele me mata. Tá, eu e o Lion longe. É, a gente tá depois da ponte. Foda que a gente não consegue subir ali, mano. Então, é que nós não podemos ficar em um lugar muito alto. Vai, Ju. É até porque a gente fica sem visibilidade. Não dá pra enxergar. Eu não tô enxergando porque tá de noite, mano. Eu também não tô enxergando nada. Nem ninguém. Eu tô enxergando. Tá vendo ele ali, né, Ju? Eu tô vendo, só que eu não tô conseguindo focar, mano. Tá, chega mais perto, chega mais perto, chega um pouco perto. E foca. Tá, calma. Você tá conseguindo focar? Tô conseguindo, não tô conseguindo focar um pouco, mais ou menos. Foquei. Focou, focou. Ô, merda, eu tô conseguindo não. Tô conseguindo não. Preparada? Tô conseguindo não. Comi. Ô, merda. Comi, 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 comi. Eu não tô conseguindo focar nele. Você quer que eu vou, Ju? Não, não. Focou, Lion. Você opou seus status? O P, mano. Eu tô muito forte. Ui, nossa. Não quer aí você pro tecive? Não, mano. Tem que voltar a panela. Tem que balancear. Nossa, mano. Eu tô indo de base, velho. Tô indo de base. É que eu não tô enxergando mais ele. Cadê ele? Ele tá aí embaixo. Tá, mano. Agora eu vou pra ir, velho. Agora eu vou pra ir. Nossa, 45% de força, velho. Cadê ele? Tô vendo. Ele tá ali, ó. Tá ali perto do negócio do... Ele aqui, ele aqui. Tá vendo? Tá vendo? Ele tá em cima do negócio do exame. Ele voltou o exame. Ele voltou o exame. Ele voltou o exame. Eu tô sem comida, velho. Eu tô sem comida, mano. Chega pra cá. Vem cá, tecive. Eu tenho bastante comida. Tá me vendo aqui, tecive? Tô, 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 tô vendo. Vou jogar, joguei. Tá, tem que ficar ligeiro com ele. Acho que ele vai vir na Enderpeel, mano. Eu também acho nisso. Provável. Mas a Enderpeel tá vindo tão lerda, porque a gente é tão rápido, que não faz... Mas onde é que ele tá, velho? Ele tá tentando atrair a gente pra poder ir ali, mano. Ele quer ir pro exame chuninho. Ele quer ir pro exame chuninho. Eu não tô enxergando ele. Ah, tá vendo. Joguei Enderpeel. Joguei Enderpeel. Vocês querem... Bora então, tecive? Cadê onde é que ele tá? Eu tô vendo ele. Ele tá do outro lado. Eu vou pra baixo com o Crazy. Vicky. Desce no meio, mano. Desce no meio. Ah, ele tá em cima. Ele tá em cima? Tá. Tá, eu não tô enxergando. Ah, ele tá nem em cima. Mas cuida aí, Júlio. Eu não consigo pular aí, velho. Eu não tô pulindo alto, não. Ele tá nem em cima, irmão. Tem alguém lutando com ele? Tem, acho que é a Júlia. Uh, merda. Uh, tá sem. Ah, Júlia foi. Tá. Mano, agora é a Tessive. Tu vai ter que ir, mano? Eu não consigo pular. Ele vai ter que descer. Desce aqui, falei. Desce aqui. É, peraí, peraí, ó. Desce aqui. Zoom eu, eu e você. Vai, ó. Não, não, não. Não intromete, não. Vai te zoom eu e ele, vai. Tá, eu não vou intrometer. Não vou intrometer. Eu não vou intrometer. Bora, bora, Mafu. Bora, Mafu. Bora, Mafu. Eu não vou intrometer. Eu tô vendo ele, mano. Nem eu. Uh, Liner. Mas se não. Ele tá vindo pra nós. 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 Ele tá vindo pra mim. Não, não. Tá não. Ele tá lá em cima. Sim. Ele tá dando a volta. Vai, tô solo. Vou até sair daqui. Sai de perto, sai de perto, sai de perto, sai de perto. Tô tentando sair de perto. Só que o meu pulo não é alto. Mano, mano, pode sair daqui. Pode sair daqui, velho. Pode sair do exame? Relax. Pode sair do exame, sai do exame. Vamos sair do exame. Ele vai vir quando vocês tiverem aqui. Sai do exame. Sai do exame. Isso é verdade. Nossa, crazy. Pulou, ele pulou. Pulou? Aham. Ah, eu morri. Ah, tá safe. Com vocês, mano. É com vocês. Não, não. Beleza. Lion, vamos ficar atentos. Crazy. Tu sabe que se tu morrer, vai sobreviver ele? Tá, com a coisa eu vou primeiro. Mas você tem que ficar bem atento pra vir logo em seguida. Tranquilo. Tá ligado? Mano, é agora ou nunca, mano. Tá. Depende de mim e de você, mano. Beleza, eu tô aqui. Tá, mas na onde que ele está, né? Esse que é o problema. Onde que ele tá? Tá. Tu já comeu maçã? Comi uma normal. Ah, tá. Nossa, droparam. Nossa, tô com o sétimo maçã aqui. Da onde ele tá? Tem que ficar ligeiro aonde ele tá. Não sei, mano. Pera que eu não sei também. Tá, ele tá ali em cima. Ele vai vir. Achei. Cuidado. Anda junto. Eu tô aqui em cima, mano. É, eu tô embaixo. Mano, ele tá descendo. É, tá descendo. Ih, quer ir? Tô tentando focar. Não tem como tu focar dali. Foquei. Não, eu foquei. Nossa, mano, ele saiu. Ele saiu. Nossa, mano. Vou tentar subir pra tentar focar. Beleza. Calma, Chris. Só pra tentar focar. Mas eu não posso pegar nada na mão. Se eu pegar coisa na mão, rasinha, sai. É, então. Isso que é bom. Ah, ele... Pula meio, pula do outro lado. Vem meio, vem meio. Mano, a gente vai ter que chamar ele, velho. Foquei. Se não... Conseguiu focar? Uhum. Beleza. O bom é que se eu pular, eu não vou conseguir... Ah, eu foquei. Mas vai sair. Tá, eu tô aqui. Ó, segura o contra e pula. Porque aí tu pula alto. Obrigado. Mano, já que agora, mano, é o momento. Mano, se a gente não for, ele vai ficar ali parado olhando. É que ali eu não vou conseguir chegar, meu. O pulo não chega. Consegue, consegue, consegue. Ó. Sabe por quê? Ó, sobe pelas árvores. Só que aí vai sair minha mira. Aí ele me pega. Não, não, só pelas árvores. Ele tem um bloquinho, se tu for ver. Tem um bloquinho ali, ó. Tá. Aí tu sobe pelo bloquinho. Beleza, não alcancei. Foi o que eu falei. Tu alcança, pô. É só tu pula aqui, ó. Ó. Nossa, quase saí. É, minha mira já saiu. A minha também. Na verdade eu não tava mirando ali. Aí, ó. Tu conseguiu? Tá. Aí em cima tu não alcança. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Doze DP. Joguei, joguei. Doze DP. Não, não, não. Ele pulou. Pulou. Nossa. Beleza. Acertei. Asma, morreu? Beleza, vai ficar eu e ele. Tá, não tem problema não lá. Vou tentar honrar. Cadê ele? Pronto. É. Tô no Rasenka, só esperando ele. E aí? E aí? E aí, de boa? Você que era meu antigo chefe, mano? Não, chefe não. Calma. Sei lá. Não sei do que você pode me chamar, mas é isso. Vem cá, uma pergunta... É, você que me contratou a primeira vez. Vem cá, uma pergunta. Só pra sanear minha dúvida. Você não tem genjutsu, né? Eu tenho, porque... Você tem genjutsu? Tem, mas eu não vou usar, não. Você tem? Tenho. Você sabe usar? Não. Ah, tá. Tá explicado, então. Por quê? Ah, então eu posso ir sem nenhum medo. Ah, você já vai vir assim? Claro. Ai, vou morrer. Não, achei que você não ia vir, pô. E a conversa antes do início, cara? E conversa? Poxa, eu sou uma... Eu sou, tipo, o Nemo Morte, mano. O demônio do gás oculto. Não tem conversa nenhuma. Não tem... Não tem conversa comigo não, moleque. Minha conversa é na ponta da... Pô, se eu soubesse quando você perguntar, você ia pular então, miserável? Ué, depois que eu descobri que você não tinha genjutsu, nada mais me impedir de te matar. Sujo. Sujo nada. Sujo foi você que fez um time de sete pessoas pra tentar me matar, velho. Foi pra proteger a Konoha, não pra te matar. Proteger a Konoha de quê, mano? Ué, você falou que ia destruir? Destruir quem, mano? Eu só queria derrotar vocês, velho. Não, você falou que ia acabar com todos. É. Então? E acabei, não acabei? É. Sujo. Sujo o quê? Sujo, porque ele tava conversando. Tu atacou sem falar nada. Ué, descobri que você não tinha genjutsu e decidi matar. É óbvio. Então, você foi sujo. Você tá achando que aqui é o quê? Conversa de protagonista que eu vou deixar você preparar seu poder? Sem lealdade. Não, lealdade não. Sem... Sei lá. Você acha que eu vou deixar você preparar seu poder pra depois ir pra cima? Mas que poder? Eu só não tava esperando tu vir atacar, né? Tá conversando, tu só pulou na minha frente. É claro. Descobri que você não tinha genjutsu. Sujo. Tem como... Não tem tempo pra porradaria não, mano. Sei que foi bobo. Nada disso. Sei que foi sujo. Se não... Não. Você me deu a informação que eu queria. Depois de me dar a informação que eu queria, eu só fui lá e dei um tapa. Cara. Foi sujeira. Dá. Bom, dá. Eu ainda tava conversando. Eu poderia te atacar enquanto nós tava conversando. Só que eu não ataquei. Ué, mas você não atacou porque eu não quis. Eu também podia te atacar porque eu não ataquei porque eu não quis. Nada a ver, mano. Você fez um time de sete pessoas pra tentar me matar. Nada a ver. Não, não foi pra te matar, não. Foi pra proteger com o Noha. Não vem nessa. Ih, proteger com o Noha de quem, mano? Oxi. Primeiro foi da Taka. Depois você chegou ontem ameaçando a gente. Ué, que eu queria ganhar. Não, mas, pô. Não é assim que as coisas resolvem. Seu time inteiro me deixou com toda vez, sei lá, quase morrendo. Mas eu te dei dano? Sim, todos vocês me davam dano. Mas foi, tipo, muito ou foi pouco? Foi muito. Isso é um comentário da minha vida. O Lion, o Teci me arrancou a minha vida inteira e me deixou sem chakra. O Lion arrancou também metade da minha vida e me deixou sem chakra. A Ju me deu dano. Todos vocês me matavam em dois tapas. Eu tive que tirar um PVP contra sete pessoas que faziam isso comigo. Deixa eu testar. Não. Por que? Tá com medo? Não, porque eu não quero morrer, ué. Ih, medroso. Ué, se você me der dois tapas, me mata. Acabei de te falar. Todo mundo do seu time era dois tapas e me derrota. Nada disso. Venha pro duelo, Enemafu. Mano, eu vou te matar de novo na arena, véi. Não, calma lá. Pelo menos me avisa quando você chegar, que eu não tô nem te vendo, mano. Ah, eu tô na arena. Cadê você? Tô na arena. Não, mas calma aí. Ah, você tá aqui. Calma, Enemafu. Antes eu tenho que fazer... O quê? Seu Rasenga? Uhum. Toca essa merda antes, acho que vai mudar alguma coisa. Tá bom, vai. Talvez vai mudar alguma coisa aí? Sim. Tem certeza mesmo? Uhum. Porra, teve... Leva mal não, mas você tá subestimando demais o cara aqui que é o Zabuzo. É porque eu sou o Crazy Uchiha. Beleza, então vai, vem pra cima. Próximo, Rokage. Tô certo. Vai, vem pra cima. Dá, tem, vai. Dá, tem, vai. Ah, dá, tem, vai. Ah, dá, tem, vai. Morri. Ah, você falou que era da Stava, só queria testar. Tá, eram três. Então, aí, ó, viu? Mentiu de novo. Não, é porque eu não esperava mesmo, sei que era dois. Só que depois você foi tão burro que você trocou da... Eu não esperava você ser burro. Porque você trocou do Rasengan pra espada. E o Rasengan, com o Rasengan, era um dois. É que o Rasengan só fica uma vez, só. Ah, tá. É que sem o Rasengan são três. Ó, o Rasengan só fica uma vez. Então, bom, não dá, né? Esperar... É. O Rasengan só a cada 30 segundos, assim, tipo... Pô, até 30 segundos eu não ia ter muita perna pra cair. E nem recurso. Mas se liga no Rasengan brabo dos brabos. Pô, falando nisso, agora eu queria ter... Ó, tô só com 20% de chakra. Deixa eu ver se ele... Ó, é, ele sai uma vez só, viu? Aí na outra é a espada. Tá, tá ajudando. É, claro, eu tô com 20% de chakra. Só queria ver o... O quanto ia ficar. Tipo, se ele aguentava mais de dois tapas, tá ligado? Mas, bom, falando bem a real, foi divertido. Porque foi a primeira vez que eu joguei Naruto-C na minha vida. É. Foi divertido também, foi a primeira vez que eu enfrentei um time de 8 pessoas. Calma lá, Inemafu. Não, Inemafu não, sai da minha vila. Essa vila... Calma lá, Inemafu. O que você vai fazer com essa vila? Vou transformar lá num grande comércio, agora sai da minha vila. Comércio? É, vai virar aqui um monte de ninja pra me dar mais dinheiro. Sai da minha vila. Calma, deixa eu fazer uma roupa, cara. Eu tô pelado. Tá não, você tem uma armadura de diamante. Eu quero só o capacete, tá faltando o capacete. Vai, vamos, sai da minha vila. Calma aí, eu vou sair. Vai, vamos. Calma, eu não tenho nem chakra, meu Deus do céu, calma. Aí. Bom, isso aqui eu aprendi com o Minato na minha casa. Hum, sumidão. Eu vou atrás de Enderpeel, quero que você saia da minha vila. Não, mas eu quero sair da vila, era pra jogar pra fora da vila. Nossa, então você jogou pra fora bem errado, porque você jogou lá na frente. Olha, eu tô aqui atrás de você, mano. Eu falei, eu sou uma incógnita. Mas é isso. Bom, saiba que eu vou vir recuperar a vila, tá? Porque eu vou ser o próximo Hokage. Tô certo, dá até baiô. Mano. Só sai da vila, vai. Eu errei. Para de falar coisas estranhas. Você é muito rico, Enderpeel, cara. Não, não é disso. É porque eu sou o Tihra, né, mano? Tipo, o Tihra é bom com o Suzano, mas é isso. Falou, cara. Saiba que... Bom, minha gang vai voltar pra te buscar, porque eu vou chamar... Ah, eu vou chamar os parceirinhos pra acabar contigo. E isso não é um aviso. Bom, cara. Agora sai da minha vila, que eu vou... Eu já tô bem fora, mano. Bom, eu vou começar a treinar um monte de ninja aqui. Eu tô indo chamar os renegados da Katsuki pra vir atrás de você. Beleza, eu vou treinar um monte de ninja aqui pra ser igual eu, porque eu quero fazer essa vila fazer dinheiro. Valeu, viu? Onda mole? Falou. Não, forte. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma